Olá pessoal, bem-vindos ao mundo balístico na prática, me chamo Maurício Franco falando da Floyd, Estados Unidos. E hoje muita gente me perguntou para explicar o que é o... o que significa Parallax. Agora vamos tentar jogar 60 jogas. O que significa Parallax do Red Dot? Eu estou com dois modelos de Red Dot, ambas as armas estão frias aqui, tá? O que significa Parallax? É quando o atirador entra na janela do Red Dot, ele já vê o ponto vermelho, ali ele vai apertar o gatilho, o tiro vai pegar. O atirador tirou o olho, colocou um pouco o olho, já pode atirar. Ó, saiu, ó, aqui já pode atirar, um pouco para baixo a visão, ó. Ó, já pode atirar para cima, já pode atirar. Isso é Parallax, ó. Você vê que em qualquer ponto da janela, o atirador já vai conseguir atirar, ó. Então essa é a tecnologia do Parallax, ou seja, a partir do momento que o atirador fez a empunhadura do fuzil, o engajamento, olha que ele entra aqui no Red Dot, que ele vê o ponto vermelho, ele já pode disparar. O grande segredo para utilizar um Red Dot, essa é a dica que eu dou para vocês, que é a maneira correta de utilizar um Red Dot. Diferente da alça e massa, onde o atirador tem que ficar fazendo todo aquele foco na massa de mira, a massa de mira no alvo, o Red Dot, ele veio com uma única finalidade, facilitar a vida do atirador no engajamento, ou seja, o atirador vai fazer engajamento, vai ser muito mais rápido, porque ele não precisa fazer todo esse alinhamento, que eu falei de alça e massa e alvo. Então, o Parallax, ele é bom por causa disso. Então o que vai acontecer? O atirador, ele entra, olha que ele entra no fuzil, maneira correta, pessoal, de utilizar o Red Dot. Não existe mais aquela maneira antiga de... Vem aqui do lado, faça agora, porque eu vou virar para lá. Não existe mais aquela maneira de colocar, fazer engajamento, o atirador dobrar a cabeça para entrar. Não existe mais isso, pessoal. Por quê? Quando o atirador abaixa a cabeça para entrar, ele perde essa visão aqui, olha, periférica. Então, para o operador e para qualquer atirador, a maneira correta de utilizar o Red Dot, a arma vem até o teu olho, tua cabeça fica reta, em pé, a arma vem, os dois olhos abertos, fique com os dois olhos abertos. O foco comparado, diferente da alça e massa, o foco é no alvo. Então vocês vão olhar o alvo, deixa que a luz chega no alvo. Quando a luz brilhou na tua cara aqui, por causa do paralaxe, pode apertar o gatilho. Eu vou fazer um teste aqui, quer ver? Vamos lá. Deixa eu colocar o protetor. Vocês vão ver que eu vou... Vocês vão dar uma olhada, que eu vou mexer um pouco a cabeça e o tiro vai pegar, tá? Vamos lá. Cabeça reta, os dois olhos, foca no alvo. Não foca no Dot. Foca lá no alvo. Ó, trouxe o fuzil com a cabeça reta. Eu tô com dois olhos. Se reparar aqui, ó, eu tô até sem óculos, pessoal. Pra vocês verem. Vem aqui na frente, eu não vou disparar agora. Arma travada. Repare, eu tô fazendo esse vídeo sem óculos, justamente pra vocês olharem. Eu não vou disparar, pode vir aqui na frente. Ó lá. Trouxe o fuzil. Ó os dois olhos. Eu tô olhando o plente de aço lá, ó. Vou disparar agora, ó. Pegou. Ó, os dois olhos abertos. Pegou. Pra lá a cabeça agora. O Dot tá no canto direito da janela. Pegou. Embaixo o Dot, ó. Subiu o fuzil, ó. O Dot tá bem embaixo, ó. Os dois olhos abertos. Vocês perceberam? Isso daí é o parallax, tá, pessoal? Cabeça reta. Os dois olhos abertos. Trouxe o fuzil aqui pra mim. Já tô vendo o álbum. Tá no meio do retículo. Ó lá. Pegou. Vou mexer um pouquinho a cabeça, ó. Ó, entrei com o olho. O Dot tá bem na esquerda. Pegou. Mexeu a cabeça. O Dot tá bem pra direita, ó. Vocês tão vendo? Isso é o parallax. Então, a partir do momento que você entra no Red Dot pra fazer a visada, não importa se o Dot tá do lado direito, tá em cima, na janela. Embaixo, o tiro vai pegar. De novo. Vou botar o Dot. Vou fazer bem devagar. Vou botar o Dot bem no meio da janela. Bem no meio, ó. Pegou. Agora eu vou movimentar minha cabeça, ó. Pra cima. Ó o Dot. Tá bem no topo da janela. No topo. Pegou. Isso é a dica de ouro de como usar corretamente o Red Dot. Repito. Os dois olhos abertos. Foca no alvo. Traz o fuzil pro teu olho. Não entra nele. Por quê? Quando você entra nele, você vai ficar procurando o Dot. Nessa que você fica procurando, você já perdeu tempo. Levanta os dois olhos. Abre os dois olhos. Levanta a cabeça. Dispara. Tá bom, pessoal? Essa é uma dica do Parallax. Tem o que nós chamamos também de campo de visão. O que é o campo de visão? Quanto maior a janela, mais alvos. Eu possuo esse Red Dot que é pra competição aqui, ó. Ele tem a janela bem pequenininha. Olha o diâmetro dessa janela, ó. E é só um pontinho. O porquê? É um tiro de competição. Eu preciso da tiro de 200 jardas. Então, um tiro mais concentrado. Aí, um tiro mais concentrado, você vai ter que estar fazendo Red Dot, alvo. Aí é uma coisa mais concentrada. Porém, no tiro defensivo, no tiro tático, dois olhos abertos. Beleza, pessoal? Valeu, curta esse vídeo e espalhe. Que é uma informação que, realmente, muita gente que está começando a operar com o Red Dot não sabe como que funciona te atirar com o Red Dot. Valeu! Vamos lá, Maurício. Está chovendo? Está tudo molhado aqui. Ah, já estamos chovendo mesmo. Esse vídeo é importante. Aproximar, Maurício. É, eu vou devagar, tá? Vai lá.